Na Praça Clóvis O meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Na Praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros e o teu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça